Se me sorrir, eu vou lá nesta faça Tudo é melhor que eu estou naquela mesma Se me pede, me pede, me pede, me pede assim E quando eu vou comigo, e quando eu vou comigo Tem coração, eu vou lá nesta faça Vai cantar, ó, como eu não insisti, ó Com o resto vai bom, praça que eu não me engano Vai cantar, ó, como eu não insisti, ó Vai cantar, ó, como eu não me engano Vai cantar, ó, como eu não insisti, ó Com o resto vai bom, praça que eu não me engano Vai cantar, ó, como eu não insisti, ó Com o resto vai bom Com o resto vai bom, praça que eu não me engano Com o resto vai bom, praça que eu não me engano Com o resto vai bom, praça que eu não me engano